Olá pessoal, tudo bem com vocês? Crash Resistance Training CRT, metodologia de treinamento para resistência de força. Tudo bem com vocês? Nessa série eu vou apresentar para vocês o que é o Crash Resistance Training, o que significa esse método, quais são as suas premissas e tomando por base todos os conceitos do treinamento de força. Então eu organizei uma série de vídeos para vocês para explicar desde o início do treinamento de força até o controle de carga de treinamento do Crash Resistance Training. Bom, para a gente começar a falar do exercício físico, é importante que a gente fale sobre o treinamento de força. Há muitos anos o treinamento de força é uma das principais formas de prática de exercício físico, uma das mais populares para melhorar a aptidão física, para melhorar os componentes de saúde, para melhorar a estética e também, obviamente, para o desempenho físico, quando a gente pensa, por exemplo, em esportes, na parte esportiva. Portanto, o treinamento de força feito, por exemplo, na musculação é fundamental hoje tanto para a saúde, para a qualidade de vida e também para a melhora do rendimento. Em alguns casos, em algumas literaturas, o treinamento de força, a musculação é utilizada como um dos métodos de treinamento para o desenvolvimento de uma determinada capacidade ou habilidade motora. Um programa de treinamento de força precisa ser bem elaborado, pois bem elaborado e executado de forma coerente, sem sombra de dúvida, vai levar a diversos benefícios para a saúde do praticante. Haja vista que o treinamento de força hoje, ele é utilizado como tratamento não farmacológico em diversas doenças, como, por exemplo, o câncer, diabetes do tipo 2, esteatose hepática não alcoólica, para a obesidade, o combate à obesidade, entre outras doenças que nós temos hoje. Algumas que são um pouco mais específicas, é necessário um programa de treinamento muito mais específico e também uma equipe interdisciplinar trabalhando. Outras já estão bem direcionadas quanto ao conteúdo de treinamento em algumas doenças já diagnosticadas. Então, muitas novidades surgem dia após dia em relação ao programa de treinamento de força. Quando nós falamos programa, pessoal, é importante que se frise que um programa, ele tem início, meio e fim. E se tem um início, meio e fim, existem avaliações e é preciso, então, entender os reais objetivos do indivíduo, dos indivíduos, do grupo que você está trabalhando, para que, de fato, você consiga fazer o melhor resultado possível para essas pessoas, independentemente do que seja. E, dentro de um programa de treinamento, nós trabalhamos com métodos de treinamento. Existem os meios e métodos de treinamento. Meio de treinamento é aonde você vai fazer o exercício e método de treinamento é como você vai fazer o exercício. E aí existem diversas técnicas, diversos métodos para intensificar, modificar, incentivar e testar os princípios de interdependência entre volume e intensidade, sobrecarga, adaptação e o processo de continuidade. Pessoal, para que o indivíduo consiga alcançar o seu objetivo, é importante que tenha sobrecarga, adaptação e continuidade. Se não houver esses princípios bem interlaçados, você fatalmente não irá conseguir fazer com que o seu indivíduo consiga alcançar o objetivo. É muito importante que os princípios da sobrecarga, adaptação e continuidade, que regem o princípio da supercompensação, sejam respeitados. Porque aí, de fato, você vai conseguir o desenvolvimento de diversas capacidades. Força, a resistência, a potência, que é a velocidade com força, principalmente quando nós olhamos para o esporte, e da hipertrofia muscular, que podem ocorrer com a correta aplicação dos métodos de treinamento. Ou seja, existem métodos que são específicos para iniciantes, existem métodos que são específicos para intermediários, para avançados, para atletas de elite, e assim por diante. É importante falar, pessoal, que quando a gente olha para os componentes de saúde, força e resistência, elas pertencem, basicamente, à capacidade cardiorrespiratória e à resistência muscular localizada. Então, é fundamental que todos os indivíduos pratiquem exercícios físicos para conseguir ter melhora da sua aptidão física relacionada à saúde. Quando nós olhamos para o esporte, nós levamos em consideração o princípio da especificidade, que rege esse princípio que cada esporte deve ser treinado conforme as suas necessidades específicas de capacidades e habilidades motora, visando, claro, o desempenho. Bom, e aí nós temos que a musculação, ela vem sendo utilizada, principalmente nos últimos anos, nas últimas décadas, como um método que visa o aumento da força, da resistência e da hipertrofia muscular em grande parte da população. Hoje, pessoal, com a interdisciplinaridade que nós temos hoje, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, profissionais de educação física, entre outros profissionais que nós temos, hoje nós conseguimos fazer muitas pessoas praticarem exercícios físicos. E é isso que nós queremos, uma população ativa, uma população saudável e que tenha o treinamento, o exercício como parte dos seus hábitos de vida. A musculação, hoje, é um dos métodos mais utilizados, mais frequentes no mundo inteiro. É muito fácil praticar musculação. O que acontece, muitas vezes, é que a acessibilidade, principalmente de fins econômicos, às vezes, faz com que as pessoas ainda não aderam tanto à musculação. Mesmo assim, ela pode ser praticada em parques, em praças, pode ser feito outros tipos de exercícios para que você consiga desenvolver a sua saúde de uma forma mais adequada. Bom, então existem diversos métodos onde navegam de acordo com o nível do praticante. E quando a gente fala, por exemplo, em métodos de treinamento, estes, eles estão embasados na ciência, possuem um corpo de evidência muito forte. Alguns métodos já são bem batidos na literatura. Alguns métodos já possuem diversos artigos, livros publicados por autores renomadíssimos, tanto nacionais quanto internacionais. Outros métodos surgem como variações de métodos já existentes. Outros são técnicas mais novas, técnicas que têm premissas de falha muscular e assim por diante. Só que é importantíssimo e necessário que haja método de treinamento voltado para as questões bioquímicas e fisiológicas que envolvam a resistência e a força, como é a proposta do Crash Resistance Training, do CRT, pois elas estão intimamente relacionadas e são desenvolvidas pelo exercício físico. Ou seja, pessoal, quando a gente fala em movimento humano, fatores externos, nós vinculamos a anatomia e também a biomecânica. Quando nós olhamos os fatores internos, nós falamos de bioquímica e fisiologia. Ou seja, essas quatro áreas, anatomia, biomecânica, bioquímica e fisiologia, elas geram um movimento humano, geram um exercício. Então, quando nós falamos de capacidades motoras como resistência e força, elas precisam de um bom suporte científico da literatura. Por que elas estão intimamente relacionadas? Porque elas são capacidades que possuem forte vínculo com sistemas de energia do corpo, que mais para frente nós vamos falar sobre isso. Ou seja, já existem estudos que mostram que o desenvolvimento da resistência pode ocorrer secundariamente, paralelamente, junto com o desenvolvimento da força e vice-versa. Ou seja, estão intimamente relacionadas. Óbvio que se eu quiser desenvolver resistência, eu trabalho ela como tal e a força também. Mas a consequência do desenvolvimento da outra acontece em virtude de um treinamento de um. Ok, pessoal? No próximo vídeo nós vamos continuar essas discussões interessantíssimas sobre força, resistência, suas classificações e falar dos métodos de treino do CRT. Ok? Se tiverem dúvidas, questionamentos, deixem nos comentários que eu vou responder o quanto antes, com o maior carinho. Um forte abraço e até o próximo vídeo! Um forte abraço e até o próximo vídeo!